Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, ao longe eu avistava a figura de um menino. Pessoal, hoje está um dia lindo, céu de brigadeiro, a esquadrilha da fumaça deve estar lá em Pirassununga já treinando. E nós vamos fazer uma visita muito legal, nós vamos visitar o pessoal do aeromodelismo de Orofino. Eu estou na estrada já a caminho, são 10h da manhã e o dia está lindo mesmo. Espero que vocês gostem, vamos ver se a gente consegue pegar umas belas filmagens lá, tá bom, de alguns voos. Um abraço, esse é o Ciranda Vídeo mais uma vez com vocês. Dê um gostei aqui embaixo se possível. Abração! Chegamos em Orofino, está aqui o menino da porteira e agora nós vamos procurar o aeroporto de Orofino, que é onde o pessoal, a galera do aeromodelismo vai encontrar com a gente lá. Então, beleza pessoal, até já! Bom pessoal, chegamos aqui ó, o pessoal já está ali, algumas pessoas ali ó, estão tudo aguardando. Aqui nós estamos aguardando o pessoal aqui abrir o aeroporto. Está aí, está todo mundo aí ó. Bom pessoal, cheguei aqui ó, estou aqui no campo de aviação de Orofino e finalmente conheci meu amigo virtual aqui, o Valtemir. E aí pessoal? Gente finíssima, tá? Manda um abraço aí. Um abraço pessoal do Ciranda Vídeo aí, visita lá o canal dele aí, Coisas que Voam também. Canal cheio de dicas e boas, principalmente para quem tem drone. Olha os drones aqui ó, está tudo aqui, olha, até a asinha com controladora também. Beleza, olha lá o Phantom ali paradinho, estacionado. Estamos tudo aqui, hoje vem a galera aqui de Andradas também ó. Então estamos tudo aguardando mais gente chegar. E vamos curtir hoje o dia, que hoje o dia está ao céu de brigadeiro, está tudo em ordem aqui. Ventinho calmo e vamos... A condição geomagnética da Terra está ótima com a voa. A condição está boa para voa, ótimo. Então beleza, tá? Satélite tudo transmitindo direitinho, os GPS e vamos lá né. E vamos voar né. Então vamos lá, vou mostrando aos poucos aí conforme vai rolando aí a coisa. E aí Fábio, está gostando aí da pilotagem aqui? Tem espaço né? E na sombra ainda hein, ó Fábio, na sombra. Tem que ser o maior projeto aqui, a pista aqui. Falei, vai lá para o Rodrigo logo fazer um pano aí. É. Ele é o prefeito? Isso. Aí dá uma passada aí. Passar baixo. Vamos passar aqui para... Daqui a pouco eu vou pôr o meu pretinho para voar aqui. O pretinho. Agora chegou o pessoal. E aí Valdir, está bom? Beleza querido. E aí Douglas? Opa, fala aí André. Olha aí, chegaram agora. Estão aí para estrear as novidades aqui. Parece ser o embaixador do aeromodelismo. Cadê o violão teu? Ele está voando já. Vamos ver aqui. Quem está voando, o drone? Oi? Oh, só falar para você aí cara. Lembra que deu pau no meu rádio que eu vi? O rádio meu. Ficou duplo aí, 10 milímetros. Detron. Ficou show, hein? Só a parte da frente aqui. Ah, tá. Atrás você deixou com 5. Aí o que aconteceu? Deixei ele vazado. Caprichado. Já voou antes? Já. Ah, tá. Pensei que você ia. Ah, ficou. Está bem caprichado. Beleza. Essa aqui eu cortei no CNC. Ah, tá. Deixar redondo e colar por dentro. Vai ficar certinho. Eu também. Já estava dentro do carro. Vamos ver lá o Phantom. O satélite já está fiscando em vermelho? É, mas está dizendo que a bateria está chegando no seu cenário. Aqui, olha o pessoal. A turma boa aí. Com todos. Pouso perfeito dele. Aí, né, olha o pessoal. Aqui eu vou pegar o Valtemir aqui fazendo a programação do drone do Andrezinho. O Elevator. O Elevator. O Elevator. E o Throttle. Para poder voar. Vamos ver no ar. Mas assim, rodando aparentemente é o com planar. Tem alguma coisa fixada aqui. Aí coloca aquela câmera minha que eu fiz rolo com o Romero. Eu tenho. Trouxe. Trouxe. Alguém falou ali também. Agora o Andrezinho aqui vai fazer o teste. O cineasta Valdir aqui também. Está testemunhando. Ainda vamos colocar a hélice. Vai demorar muito. A pastinha acabou de pousar. Mas vamos ver lá. O Andrezinho aqui. Está bom. Pode enrolar. Está bom lá. O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Ontem poussou lá na Andrezinho. Foi ver lá. A exército que eu botei lá. Está liberado sem tributação. Ah, que bom, cara. Isso é bom. Aí é bom. Aí é bom. Isso é muito bom. Já mandaram para... Aí mandaram para Pinhal, né? Para Pinhal. Eu vou mandar para cá. Édices. É, comprei hélice para o Grônio, para a bateria, para o carrinho. Bateria não é. Vela para o carrinho. Manda. Manda. Esse. 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 Tudo que você esquenta. Esse. É, é, é. É um retrato. Vamos lá, muito vazio. Tem tesoura? Eu acho que é a tua que carregou. Eu vou, se for a tua, coloca a outra. Bom, eu vou, vou ali, ver o teste do drone. Eles estão indo ali, não sei, talvez por causa do mato. Oi? Então vamos ver. Vamos aqui, testando. O Andrezinho não quer que filma, mas a gente filma aí. Não, mas se Deus quiser, está tudo certo. Vamos fazer uma oração? Dar as mãos? Vamos ver o negócio. Tá? Não, agora não pode dar as mãos na igreja. Você viu que está passando o zika. Ah, é, não pode. O vírus lá. Tá bom. Tá, também. Limpinho. Corre o risco de voar na nossa cara ou não? Corre. Então vamos afastar, gente. Termo? Você não assinou o termo ali? Não, eu não quero saber. De hélice não é comigo. Hélice pra mim é só no avião. É que o piloto protege. Vamos fazer uma fila indiana. Fazer uma fila indiana aqui. Ele está puxando mais do lado de cá, né? Estranho. Parece que agora puxou mais ainda, né? Não tem como segurar ali na pontinha do pezinho dele, né? Com ele ligado. Põe a ponta do tênis ali, ó. Eles põem bem acima. Que a gente te vê, né? Mãe. Põe a ponta do tênis ali. O rapaz que falou lá que hoje é quinto, é uma receita, tudo bom? Opa, prazer Douglas, tudo bem? O rapaz que falou lá no vidinho, na hora, pessoal... Acho que eu vou comprar a NASA mesmo, viu? Tô vendo que negócio aí... Não, não é isso não, cara! Tem uns caras que põem vídeo no YouTube, a gente acredita, é tudo fake, é tudo fake, é tudo fake, não! É tão fácil, né? O negócio liga! É igual brinco naquelas... Não, o pior que a gente põe na internet é o que funciona! O que não funciona, você não põe! Aí não dá tempo de você voltar a pousar até chegar aos 3.3 Ô André, depois você me passa a especificação desse motor, que eu acho que eu vou pedir ele, foi na Robking? Forte, cara! Forte, né? É forte, eu senti na hora que subiu! Cê sente, cê sente no dedo! Cê vê? Pegamos na promoção, cara! Foi na Robking? Não, foi na... Na Banggood? Teve um amigo nosso, que ele foi a... quantos quilômetros? Foi quase 4 quilômetros com um motor desse! Quase 4 quilômetros! Um motor desse aí, com... Travessina Agastão, né? Tinha o DVD, é, David! Eu converso com o David direto! É! O David é gente boníssima! Ele sempre vai lá! Semana ele transmitiu ao vivo! 30%! E todos os tomandos! Menos no Roll! Ah, cê tava lá também? Não! Menos no Trotel! Tá! Aqui! Eu costumo colocar no Hunter também, pra ele girar mais suave! Mas aí vai de gosto, tá? É abelhinha, não bate nela! Ela não vai fazer nada! Não! É abelha de mel! Será que é do doce? Cê tá doce! Deixa aqui! Chega pra trás! Vamos lá atrás do piloto! Se vier! Ele abaixa e pega na gente, né? Parece que vai, Andrezinho! Ae! Primeiro voo! Ó! Ele tá puxando um pouco pra... Pra direita, tá? Aham! Tá vendo que ele caiu pra direita? Provavelmente a calibragem do acelerômetro! Vamos colocar o level lá nele! Pega ele lá, Andrezinho! Se eu pousar ele do jeito que ele tá, ele vai tombar! Tá? Oh! Vamos ver o drone do Andrezinho! Tão configurando... Pode ser... Ah, Andrezinho calibrou o rádio! A gente passou o rádio também! É, né? Aham! 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 Tá no... Olha acelerar! Pode acelerar viu... Porque ela vai significar... A pista faz voar, né? A pista faz voar no GPS Quer dizer que se ele puser lá, ele volta aqui Ainda não configuramos o teste de RPL O Andrézinho já passa pra cá que o sol tá O Andrézinho já tá pegando o jeito Vai montar o nosso, se Deus quiser Agora eu vou lançar o planadorzinho com a mão Um planadorzinho aí feito com resto de isopor Varetinha de fibra Um acendedor de fogão aqui Filmeu lançando Pronto, já tá filmando Então eu vou jogar o planadorzinho O planadorzinho é feito com um cabo aqui de acendedor de fogão Aqueles magiclick Uma asa aí, tudo recuperado Vamos ver como é que ele vai sair Pode ficar afastadinho Vamos lá Ó, foi quanto sol, né? Agora eu vou lançar de novo lá Vamos ficar de lá pra cá No caso do sol na cara Vamos lançar Ó, só que ele cismou de ir pra lá, né? Eu vou jogar pra cá pra ver se ele volta Ele pegou em você, rapaz Vai Ele vem na mão da gente Ó, vou pegar Ah, agora estacou Deixa rolando aí Agora ele tá baixo Vou jogar mais pra cima Agora eu vou jogar mais pra cima É que quando tem vento ele vai mais, sabe? Agora o vento tá parado Ele já fez uns voos assim que vai longe Pega térmico É que o piloto aqui também cansa de lançar, né? Uh, muito baixo Senão ele ia dar uma subida legal Os caras do campeonato que eu vi Tinha que tirar uma travinha aqui Não, você pode pôr uma travinha Pra segurar Segura aqui, ó O meu negócio até canta pra subir É Acho que agora eu vou jogar pra cá Pra ele vir pra cá Ah, tá descendo muito Deixa eu tentar uma vez aí Deixa eu tentar uma vez aí Deixa eu tentar uma vez aí Tchau 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 Voltou o paraquedinha com a Azinha fora Dilma, agora vamos lá, vamos ver se pega as paraquedas lá no show paraquedinha você viu funciona direitinha o paraquedinha Tchau, tchau. 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 Tchau.